Tô decidido gastar todo o meu dinheiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela eu muito tenho sofrido E ser mais um bandido se ela não me quiser Sou obrigado a confessar a minha dor E florar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu amo mais que tudo neste mundo É um valor tão profundo Só o que der e vier Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela 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 Que fez a minha cabeça Por imprindão que pareça Me apaixonei por ela Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela 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 Que fez a minha cabeça Por imprindão que pareça Me apaixonei por ela Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador Eu sou um sonhador